Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifica o nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Aleluia, Diga o que João Batista disse E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Cante No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Já me basta em Tua presença Oh, então adora o nome Dele Vai, querido Oh, liga Tua voz Isso, adora e adora Te adora Te adora Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Oh, liga Tua voz Oh, liga Tua voz E eu Senhor Oh, liga Tua voz O santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos, debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me faz, vai tua presença É o meu prazer, é o meu prazer Tua presença, é o meu prazer Tua presença, tua presença 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 é o meu prazer O Santo, o Santo dos Santos, a Tua presença é o meu prazer Só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta em Tua presença Só Tua graça, só Tua graça me basta em Tua presença Diga só Tua graça, só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer 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 Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem Mas a alegria vem de manhã Tu é o meu prazer Tu é o meu prazer Deus que não é homem pra mentir Teus ouvidos Tu é o meu prazer E os Teus ouvidos Tu é o meu prazer E os Teus ouvidos Estão sensíveis para mentir E os Teus ouvidos Tu é o meu prazer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou, vem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou, vem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar o que for Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser usados Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou, vem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou, vem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Glória a Deus por isso Obrigado, amiga Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu quero Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há Mas ainda é pouco eu sei Se comparado Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Eu te louvarei 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 Meu amado Somente a ti Jesus Aleluia Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só tua graça me abrigo E tua presença e tua presença É o meu prazer Ah, Deus E que diminua eu E que diminua eu Yeah, pra que tu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Pra que tu cresça, Senhor Meu lugar segredo Só tua graça me abrigo Tua presença Tua presença e tua presença É o meu abrigo Meu lugar segredo Meu lugar segredo Só tua graça me abrigo Mas tem tua presença É o meu prazer Quero entrar em tua presença Esconder em ti, Senhor E ser achado Por teus olhos, Deus Ele é Esse é o lugar que eu quero No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu lugar segredo Só tua graça me abrigo É o meu abrigo É o meu lugar segredo Só tua graça me abrigo Tua presença é o meu prazer Quando tudo se vai, é Tua presença que fica Quando as luzes se apagam, é Tua presença É a Tua presença e é tudo o que eu quero No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Eu confio em Ti, Senhor Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Tu és o meu sustento Tu és o meu amigo Oh, Senhor Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Diga minha esperança Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Você está sozinho, querido Você está guardado, prometido Estão parado pelas mãos do teu amigo, Senhor Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Coloco aos teus pés Diga cada lágrima Cada lágrima Cada sonho que perdi Coloco Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu confio Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sei que estás Comigo Comigo Meu amigo Fiel Meu amigo Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Tu és Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar Tu és Tu és Glória pra ele Diga meu abrigo Diga meu abrigo Diga seu mar Diga seu mar Se o mar Me submergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Diga meu abrigo Diga meu abrigo E o Deus da tua salvação Querido Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor, querido Antes declaro aleluia 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 Perda a tua voz Oh, canate aleluia 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 Se o mar Se o mar Me submergir a tua mão Me traz agora pra respirar E me faz andar E me faz andar Sob minhas mãos Tu és Senhor Tu és o Deus a minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu vovô Nossa querida Deixa eu dizer algo pra você, meu amado Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza, é uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade, é uma certeza, querido É uma certeza A mão dele vai te trazer à tona pra respirar Em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que tá longe E aí pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Ô, fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele tá longe Às vezes parece que Jesus tá distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele De nos socorrer De ele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que tava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente Das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você passar esses dias De quarentena, de pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus tá longe Mas eu quero te dizer Deus tá aí agora com você dentro da sua casa Deus tá com você aí Talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família agora E você que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dEle E Ele vai te trazer à tona Pra respirar em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Me sumergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo aleluia 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 Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Só parece Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Deus do impossível Ele está aqui O Deus do impossível Ele segura em tua mão Deus do impossível Te fortalece Deus do impossível E quando tudo diz que não Ele diz que sim O Deus do impossível As vezes nós achamos que o fato de Jesus estar presente A gente pensa que as coisas tem que se resolver imediatamente As vezes parece que o tempo de Deus Não é o nosso tempo E definitivamente não é o nosso tempo A gente age Pelas horas que o relógio nos informa Deus tem o tempo perfeito Ele tem o tempo cairós Pode ser que falaram ao teu ouvido Ou ao seu coração Como disseram pra Jairo Pare de incomodar o mestre Não adianta mais clamar Porque não tem mais jeito A tua filha já morreu Talvez você olhe pra situação ao teu redor E pense, ah, eu acho que não tem mais jeito As coisas não vão mudar Não vão voltar a ser como eram É verdade Não vão voltar a ser como eram Porque serão melhores Porque Jesus está presente E no tempo certo Assim como ele disse pra Jairo Ele diz pra você Não temas Crê somente Ouça o que o Senhor te diz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Se enganou Quem pensou Que a história Findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Comece a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí A última palavra na tua vida Quem tem é o Senhor, querido Não importa o que dizem Ao teu redor O que importa É o que a palavra do Senhor Declara Oh, yeah Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem vida aí Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Oh yeah Existe vida aí Creia tão somente Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Obrigado.